O Pocketbook de hoje é este aqui, os 15 segredos que as pessoas de sucesso sabem sobre o gerenciamento do tempo. Vamos aprender muito sobre isso, você que está na dúvida, o autor é o Kevin Kruse. Entenda como os melhores empreendedores usam o seu tempo e como você pode tirar distrações para concentrar sua energia em suas prioridades e objetivos. Quando pensamos em empresários bem-sucedidos, logo imaginamos alguém que trabalha o tempo todo, sem tempo para cuidar da saúde, da família. Contudo, você vai se surpreender ao descobrir que o segredo não está na quantidade de tempo que você dedica a cada setor da sua vida, mas sim como você gasta esse tempo. Bilionários, empresários e atletas olímpicos enfatizam que aproveitam ao máximo cada minuto no trabalho e no lazer. Pensando em difundir estes valiosos hábitos, o autor Kevin Kruse decidiu listar 15 práticas de gestão de tempo utilizadas por pessoas bem-sucedidas. Neste resumo, citamos os pontos principais e explicamos cada uma dessas práticas para você. Vem comigo! O livro Os 15 Segredos que as pessoas de sucesso sabem sobre o gerenciamento de tempo, gente, esse livro aqui, ele é de 2015, tá? Ele apresenta quais são os hábitos de produtividade de 7 bilionários, uau! 13 atletas olímpicos e 29 estudantes brilhantes e também 239 empreendedores. O autor nos apresenta de que maneira as pessoas de alto desempenho usam seu tempo como ativo mais importante, como focar energia nas prioridades e objetivos pessoais e a importância do descanso e divertimento para se ter sucesso. Além disso, se você deseja se inteirar sobre todos os detalhes deste livro aqui, 15 Segredos que as pessoas bem-sucedidas sabem sobre gestão de tempo, é só você ir no nosso blog, lá você encontra o resumo escrito e aí você pode, buf, clicar e comprar o livro. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre o autor. Kevin Cruz é um dos escritores citados, ó, na lista de bestsellers do The New York Times, além de colaborador da Forbes e empresário. Aos 22 anos, fracassou em seu primeiro negócio e ficou endividado. Mas ao descobrir o poder da liderança inteira e da produtividade extrema, Kevin passou a construir e vender várias empresas multimilionárias de tecnologia. Ele também tem outros dois livros, Como Aumentar o Desempenho e os Lucros Através do Engajamento Total e Engajamento de Funcionários 2.0. Temos o link para ele também, tá? Lili, e para quem que é esse livro? Quem é que deve ler esse livro? Eu digo para você, o conteúdo deste livro é perfeito para empreendedores que querem ter mais tempo para se exercitar, ler ou ficar com a família, para pessoas que procrastinam em qualquer setor da vida e para funcionários que se sentem sobrecarregados no final de cada dia. Se é para você, se você se sentiu aí encaixado em nenhum desses pontos, vem comigo que eu vou falar agora para você as principais ideias do livro. Pontos de destaque. As pessoas altamente bem-sucedidas veem o tempo como seu ativo mais valioso. Um calendário organizado alivia o estresse e aumenta o foco intelectual. Identificar seu objetivo mais importante vai ajudar você a priorizar suas tarefas. Breves reuniões diárias podem substituir longas reuniões, reduzir e-mails e alinhar sua equipe. Delegar o máximo de tarefas possível libera seu tempo para suas metas de retorno mais alto. Empreendedores de sucesso lidam instantaneamente com as tarefas de curto prazo para evitar trabalho e desordem. Renovar sua energia física e mental com sono e o relaxamento melhora a sua produtividade. Neste resumo, vamos explicar as 15 práticas sobre a gestão do tempo que definem as pessoas de sucesso. Vamos, alguém interessa? Vem comigo! Prática 1. O tempo é seu recurso mais valioso e mais escasso. Na primeira prática, o autor explica seu método 1440. Como um CEO incomodado por constantes interrupções, o autor Kevin Cruz colocou uma grande placa dizendo 1440. Ele descobriu que ver seu dia como 1440 minutos de sucesso em potencial o ajudou a se concentrar em tarefas essenciais. Seus funcionários também começaram a incorporar essa mentalidade, aumentando assim a produtividade em toda a empresa. As entrevistas e pesquisas de cruce com os principais empreendedores confirmam que eles compartilham esse ponto de vista. Eles reconhecem o tempo como seu ativo mais valioso. A perda de dinheiro ou até mesmo o fracasso de um negócio ainda deixam oportunidades futuras para recuperar terrenos. Mas a perda de tempo é insubstituível. Prática 2. Identifique sua tarefa mais importante e a faça primeiro. Na segunda prática, o autor explica o que é MIT. M-I-T e a sua importância. As pessoas bem-sucedidas concentram-se em suas principais prioridades. Identificam metas de curto e longo prazo e se concentram primeiro nas de curto prazo. Cumprir metas de curto prazo orienta os grandes realizadores para suas tarefas mais importantes, chamadas de MIT. Eles se concentram em completar todas ou parte de suas MITs antes de irem para outras atividades. Prática 3. Trabalhe seu calendário, não sua lista de tarefas. Neste momento, o autor explica a importância de usar o calendário e não uma lista de tarefas. Olha só, é diferente. Uma lista de tarefa pode se tornar um monstro. Pesquisas indicam que a maioria dos listadores nunca conclui 41% de seus trabalhos planejados. As listas diárias tendem a randomizar a ordem de importância entre suas tarefas, atrapalhando assim o seu foco. A maioria dos CEOs de sucesso dependem de agendas estritamente programadas. Manter um cronograma permite que você se concentre primeiro em seus MITs. Afinal, decidir quais tarefas merecem espaço no calendário ou bloco o impede de perder tempo, gente. Empresários relatam que calendários bem organizados reduzem até o estresse. Já os jogadores de alta performance fazem seus calendários para trabalhar duro, mas reservando tempo para concentração. Eles também reservam pedaços específicos de tempo para relaxar. As pessoas altamente bem-sucedidas reservam um tempo para cuidar de sua saúde e de suas vidas pessoais, famílias e também comunidade. Prática 4. Como sair da procrastinação? Nesta parte, o autor ensina como deixar a procrastinação de lado para conseguir alcançar seus objetivos. A maioria das pessoas diz que a procrastinação é o motivo pelo qual elas escolhem tarefas mais fáceis primeiro ou acreditam que terão um desempenho melhor mais tarde. Em vez de adiar, tente estas dicas para derrotar a procrastinação. Vamos lá. Faça agora o que você prometeu que fará mais tarde. Derrotar a procrastinação significa fazer o que você deve fazer neste momento, em vez de confiar em alguma versão futura de si mesmo para realizar a tal coisa certa mais tarde. Se você disser que vai fazer dieta, fazer exercício, fazer aquele trabalho desagradável em 5 minutos, faça agora. As pessoas acham que vão melhorar depois, mas provavelmente não vão, tá? Para ter sucesso, seja melhor sempre agora. Agora, para se motivar, imagine os resultados. Imagine o resultado de suas ações. Por exemplo, pense se o término de uma tarefa que lhe dará prazer ou se não conseguir fazê-lo e causará dor. Oh, se eu não fizer, eu vou ficar mal. Então imagine, motive que terminando você vai se sentir melhor. Eu tenho feito isso, tá? É uma técnica que eu tenho aprendido num trabalho que eu tenho feito de coaching comportamental. Bem legal. Compartilhe o fardo. Ser responsável por outra pessoa que compartilha sua meta, como um colega de corrida, cria um compromisso emocional, e aí você fica de olho, um ajudando o outro. Conte com um parceiro de responsabilidade. Comporte-se como a pessoa que você espera se tornar. Adote os comportamentos do seu eu ideal para ancorar seus valores e firmar um compromisso sólido. Isso irá ajudá-lo a alcançar o seu melhor. Abrace o imperfeito. O desejo de perfeição pode intimidá-lo para a inação. Reconhecer o trabalho imperfeito é o primeiro passo para aliviar o estresse que impede você de começar. Prática 5, sempre haverá mais para fazer. Neste overview mostraremos como respeitar as suas limitações. Pessoas de sucesso aceitam suas limitações. De uma montanha de tarefas, elas escolhem suas prioridades diárias, tentam alcançá-las e deixam o resto para outro dia. Pois já que o trabalho pode ser feito sem fim, elas sabem que devem definir limites razoáveis. Sendo assim, procure superar o ônus da responsabilidade constante. Isso vai te ajudar a levar uma vida normal e cuidar de si e da sua família. Sem culpa, uma coisa de cada vez, né gente? Prática 6, overview 6. Sempre leve uma agenda. Na prática 6 entenderemos por que é importante ter sempre uma agenda com você. Alguns dos bilionários mais famosos do mundo atribuem seu sucesso à manutenção de uma agenda, sabia? Pesquisas mostram que o cérebro usa várias funções interligadas para processar informações quando nós escrevemos informações manuscritas. Isso resulta em uma recuperação mais ativa e precisa do que a digitação. Então, escreva, coloque no papel e depois de capturar as suas ideias, de deixar aqui no seu cérebro, né? As anotações, eles são ali no papel. Aí você vai lá e passa para um computador para você ter referência no futuro. O review 7, prática 7, controle sua caixa de entrada. Neste overview, o autor ensina como usar o sistema 3.210 para te ajudar na sua organização. Uma pesquisa feita indica que os funcionários de escritório passam até um terço de seus dias lendo e respondendo o e-mail. Use o sistema 3.210 para controlar o seu tempo gasto com o e-mail. Três vezes por dia, passe 21 minutos revisando suas mensagens. Seu objetivo é uma caixa de entrada com zero e-mails. Esse limite de tempo arbitrado forçará você a responder de forma clara e sucinta. Quando você abrir cada e-mail, decida se deve trabalhar nele imediatamente. Então, insira-o em sua agenda para uma ação posterior, delegue ou arquível. Prática 8, agende e participe de reuniões como o último recurso. Na prática 8, você entenderá por que as reuniões demais não são estimuladas. Estimular reuniões formais pode poupar desperdício de tempo. Não marque ou vá reuniões a menos que todas as outras formas de comunicação não funcionem. Muitos empreendedores usam um breve encontro diário como uma maneira mais eficiente e informativa de fazer com que sua equipe trabalhe. O falecido Steve Jobs, fundador da Apple, notoriamente evitou reuniões, substituindo-as por um passeio curto. Tem um bilionário também, o Mark, aconselha. Nunca faça reuniões a menos que alguém esteja escrevendo um cheque. Dica de bilionário, hein, gente? Prática 9, diga não a tudo que não apoia suas metas imediatas. Neste overview, você entenderá por que as pessoas bem-sucedidas dizem muitos nãos. O magnata do negócio, Warren, Warren, tipo buffet, está escrito buffet, com dois terços. Um desses magnatas, ricaços aí dos negócios, ele aconselha o seguinte, abre aspas, pessoas muito bem-sucedidas digam não a quase tudo, fecha aspas. Eles percebem que cada compromisso do seu tempo pode resultar na perda de outras oportunidades. Eles protegem seu ativo mais valioso, o tempo, de qualquer solicitação que não atenda às suas prioridades. Prática 10, siga o poderoso princípio de Pareto. Neste overview, explicaremos de forma resumida o princípio de Pareto e por que aplicá-lo. É o seguinte, o princípio de Pareto sustenta que 20% do seu esforço representa 80% dos seus resultados. 20, 80, os bilionários aplicam este princípio econômico para identificar as formas mais eficientes de empregar suas habilidades excepcionais ou completar tarefas importantes. Use esse princípio para identificar os 20% de suas atividades que vão fornecer 80% de recompensa por seus esforços. 20, 80, grava aí. Overview 11, prática 11, concentre-se em suas forças e paixões. Nesta prática, o autor nos mostra como classificar as tarefas a serem realizadas. Um CEO que regularmente delega aos empregados confiáveis ganha mais energia e produtividade e sofre menos estresse. Tarefas mais fáceis de terceirizar liberam seu tempo e energia mental para se concentrar em mestras significativas e projetos de alto retorno. O autor Jay Bayer aconselha a tentar delegar pelo menos 15% do que você está fazendo. Overview 12, prática 12, preencha seu dia de trabalho com temas recorrentes. A prática 12 nos apresenta a ideia de separar os dias de trabalho por tema e como isso pode contribuir para a produtividade. Os empresários de sucesso atribuem temas aos dias para que seus funcionários possam se concentrar em um tipo específico de trabalho. Os temas semanais e mensais programados podem incluir dias de reunião para discussões únicas, reuniões de equipe ou seminários de treinamento em grupo. Um dos cofundadores do Facebook adere ao tema. Sem reuniões às quartas-feiras. É, então divida seu dia, coloque lá hoje é dia disso, hoje é dia disso e neste dia você não vai fazer nenhuma reunião. Dedicar o dia inteiro de uma equipe a um tipo de trabalho estimula a concentração coletiva que consequentemente estimula a produtividade. Overview, prática 13, se você pode fazer uma tarefa em menos de 5 minutos, faça isso imediatamente. Esta prática nos mostra como realizar as tarefas o mais rápido possível. Lide com seus e-mails imediatamente. Faça instantaneamente qualquer coisa que você possa resolver em apenas alguns minutos. Se você não conseguir resolver uma solicitação de e-mail rapidamente, acione a sua agenda. Atualize seu calendário conforme necessário. Coloque as tarefas relacionadas aos e-mails no seu calendário como um lembrete para agir sobre eles o mais rápido possível. Crie blocos de horários semanais para lidar com tarefas de rotina, como pagamentos de conta. Mantenha a ordem. Muito tempo é desperdiçado em busca de itens perdidos. Além disso, um ambiente confuso pode causar o estresse. Prática 14, overview 14, use rotineiramente as manhãs logo cedo para fortalecer sua mente, corpo e espírito. Na prática 14, vamos entender por que é tão importante acordar cedo. A maioria dos empresários adotam uma rotina matinal para se reenergizar fisicamente e mentalmente. Eles se recarregam com muita água, comida saudável e exercícios. Seus ocupados também revigoram suas mentes com leitura ou meditação. O fundador da AirBnB faz uso dessa exploração de energia para se concentrar em suas principais prioridades. Começar cedo todos os dias dá a ele um período de trabalho de relativa paz antes que surjam problemas diários para distrair e tirar eles das suas mentes. Overview 15, prática 15, produtividade é sobre energia e foco e não sobre tempo. Para encerrar o livro, vamos dar algumas dicas de comportamento que podem te ajudar a restaurar a sua energia. Trabalhadores competentes abrem espaço em suas agendas para relaxar. Gastar mais tempo no trabalho não garante mais ou melhores resultados. Eu digo isso sempre. Qualidade e não quantidade. Manter os níveis máximos de energia e não trabalhar em tempos longos demais ajuda também na produtividade. Pausas frequentes para a água, lanches nutritivos e exercícios leves, coisa boa, rejuvenescem a mente e estimulam uma maior produtividade. Tire o tempo que for suficiente para construir a energia que você precisa para executar suas atividades. Os atletas olímpicos dependem do sono para revitalizar seus corpos. Pessoas de sucesso constroem a energia e concentram-se para fazer valer cada minuto. Gostou? Quer saber como aplicar isso na sua vida? Vamos lá? Se você seguir essas práticas indicadas por pessoas altamente bem-sucedidas, poderá ter uma vida mais eficaz, sabendo priorizar e delegar tarefas, aumentando a sua energia e concentração e também aproveitando ao máximo o seu tempo. E a minha dica para você é que você faça uma coisa de cada vez para que isso comece a virar um hábito na sua vida. Só para agregar valor aqui ao nosso trabalho. O que você achou do livro? Deixa um feedback aqui para a gente. Está achando como? A nossa gravação, a nossa locução, o jeito que a gente está passando esse conteúdo. Fala o que você achou. Mais dois pedidos, compartilhe e dê um like neste material. Vamos ficar muito felizes. Se você quer comprar este livro aqui, é só entrar no nosso blog. Lá tem um link. Clique e compre. Muito obrigada. E se você tiver alguma dica de livro bacana, mande para cá, que a gente faz um pocketbook com ele também. E se você tiver alguma dica de livro aqui, é só entrar no nosso blog.